Boas camaradas e não digo mais nada, tudo bem com vocês? Estou aqui também. Então pessoal, estou aqui eu. Também eu pá. Está aqui o Adolfo. E o Zé? E também está aqui o nosso amigo, anda cá. Ah, espera. Estou cheio de lag. Olha aqui o Peck. Não, não fez suporto na cara. Olha o Peck. Olha aqui o Peck. Olha aqui o Peck. Ali com coisas na mão, sempre com as coisas na mão, não é Peck? E as coisas na boca também. Vá, dorma agora. Dorma. E pronto pessoal, temos aqui mais um vídeo de 10 Minecraft como vocês podem ver. A gente vai fazer coisas de TomCraft hoje. Não vamos nada. Tu não sabes nada. Ah... 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 Porque o TomCraft estava o primeiro, basicamente. Pronto. Como vocês podem ver, nós temos aqui a nossa sala de Infusion. Nisto fica assim um bocado por causa do Optifire, mas não há problema. E aqui tem a minha parte de destilação de essência. Eu vou agora fazer aqui um golemzinho. E vai ser isso que nós vamos fazer neste episódio. E depois talvez tivéssemos tempo. Após se ver. Não se eu quero te pensar que é tudo maluco porque... Quem não gosta destes elevadores? É a coisa mais de génio que eu já vi no Minecraft. E quem pensou isso? Fui eu. E eu. Não, acho que fui eu. Não, por acaso fui eu assim. E se se houvesse algum elevador ou teatransportador para subirmos e descermos. O que é que é isso? Advanced Golems. O dinheiro pronto, tinha precisado da chocaria. O boneco come boca cheia. Então, eu vou querer um destes golems, destes todos podres. Tens Rotten Flashes, preciso de 9 Rotten Flashes. Não, não tenho. Então arranja. Vai matar zumbi. Sim, vai matar zumbi. Não, eu tenho Rotten Flashes. Preciso de água. Preciso de vikidos. Water. Toma, os 9 que queres. Aonde? Nós só tenho isso. Ei, é preciso mais um. Ta aqui mais. E aqui também, quietinha. Só querer ver se me ia escrever à rua a propósito. É acho que acho mesmo. Claro que a gente tem que tirar Rotten Flashes, talvez se a gente não tiver Rotten Flashes. Diz-me só um sítio para escavar o buraco ao Blast Farnas. Olha os meus óculos do alvozinho. Tá bem, mas não escavaques como coisa, senão eu morro. Tá bem, vou fazer a sala para a sua criança. Piston, parece-me ser uma boa coisa. Piston tem 4, isto precisa de quanto golem? 8, 8 e 8, e aqueles espíritos ainda não sei onde é que eu vou arranjar, mas vou conseguir. Piston, precisa de 2 pistons. Vou precisar de mais, para que ainda nós temos lápis em blocos? É por algum motivo especial. Eu não fui, acho que não fui. Mas podemos pôr os blocos que todos os minerais temos em blocos. Meu, precisamos de mais um Rotten Flash. Eu tinha-te dado 5. E ai eu vi, mas precisamos de mais um. Sei. É para quando nós... É para, eu não percebo isto. Ah, e o outro aspecto era o espiritual. Eu costumo mandar o Rotten Flash toda para o cacete. Pois, eu também. Só que a gente precisa de mais um. Pois é, agora estou-me a lembrar de uma coisa. Falei em Rotten Flash. Tu não tinhas guardado um spawner de esqueletos ou o que é que foi, de zombis? Sim... Olha a box. Olha lá, box. Olha lá, box. Então... Aqui que as drogas. É. As drogas escondidinhas. Aqui também. Provavelmente as pessoas do Youtube ainda não viram. Houve boa gente que foi aceita no Ex-Speakraft, mas nunca acabei, eu só vei cá uma vez. Por isso, vão ter de fazer alguma coisa de jeito. Vais ter de cortar isso. Não vou não. Só o trabalho que dá para cortar. Vais ter assim... Sim. Pronto. É que... As pessoas... As pessoas... As pessoas... As pessoas... As pessoas fazem o pedido para vir para os supergraves. E depois nunca cá aparecem. E o Rosina? O Rosina tem vindo cá ainda. Duas vindo cá mais vezes. O... Quantas pessoas é que fizeram? Não sei, mas temos para ir 4 ou 5 pedidos. De 4 ou 5 pessoas diferentes. Normalmente uma pessoa não faz 2 pedidos. Sim. Nunca é problema. Nunca mais cavei. O Rosina, quando veio cá ontem, disse que ele vinha também. Mas depois nunca mais apareceu. Não sei para onde é que ele foi. E o Ward? O Ward também... Acho que... Supostamente gravou cá um vídeo com o primo dele. Mas depois também nunca mais as coisas. Eu acho que eles só veem mesmo quando a gente fala lá na chamada. E não é... Não é todos os dias. Nem todas as semanas. Nem todas as semanas. Nem todos os meses. O medo? E o medo? E o medo? Eles no meio que eles me dedem para algumas razões. Pode. Sim. Osários. Mesmo também. Glatou, birra, não é de alguém nenhum deles. Sempre faça mais zalCU. No meio que nem mesmo. O Taste. Falta... Nem todas as oceanarias. Sim. Mas todos os dias meglio iodhiis. Estou a fazer uma nova humilde residencia. É para eu mergulhar ali. Com que cacete? Com duas cacetes. Não dá para tirar. Aí para sempre. Isso tens de pôr um bloco por cima e depois tirar. Já não dá. Já não dá para pôr. Mete um lava lá dentro. Ah estão, estão uns homens cá dentro. Tens de mergulhar nessa pocaria. Mas bem nisso. Faz-me duas pistons. Pois é, podes pôr uma pistona e empurrar. Um pistão. Espera, espera, espera. Isto está a diminuir. Pode ser que... Ok, isto a única que fica é a fonte. Espera, espera, ela está a ir. Ela está a ir. Ah está, mete aí. Lua nova é fixe. Fique na Minecraft. É. Está. Está aqui recém-nascida. Ok. Bem, venho já. Ok. Estou errada outra vez. Que que é cacete. Estamos de volta já com esta porcaria supostamente arranjada. Vamos ver se eu não faço porcaria outra vez. Supostamente. Estão. É isto. 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 E aqui está. Uma flash golem. Finalmente. Aí está. Eita. Como o Greg diria. Vamos ter tempo a ver se parece. O Greg. É o Greg. Não é o Greg do Greg Tech. É outro. É o Greg dos cheios. Vocês não sabem. Daquelas cheias no Brasil. É. E pronto. Temos aqui a nossa salinha. Eu agora vou querer fazer várias coisas. Eu quero fazer esta coisa aqui. O Golem Core Alchemy. Mas por isso vou ter de fazer um Golem Core Decanting. Um Golem Core Feel. E um Golem Core Core Gather. Isto demora muito. E um... Não sei mais. Pronto. Não sei. Vou ter de fazer um Blank Animation Core. Que é preciso de Nitor. Eu odeio fazer coisas no Crucible. E mais Crucible. Ótimo. Crucible. Eu odeio o Crucible. O Crucible devia de ser banido. Porque... E o Med? Ia. Por acaso. Ai ai. Então. Ao menos eu tenho aqui o Golem. Como é que se faz Nitor? Burn Crucible. Ah pois. Isto é verdade. Isto devia de acontecer. Chats. Eu quero ser pequenito. Nitor. Chats job. Três, três, três. Ok. Temos aí Cole. Não sei. Não sei. Tá aqui. Vamos fazer logo três Nitoras. Mesmo a Home. A Home. Três Nitoras? Não. Ya. Três. Três. Não. Hã? Pou cacete. Não sei. Vamos fazer algum Nitoras. Ah. Agora o que é que tem isso? Dá-me com o Ball Stone rápido. Com cacete. Esqueci-me daquilo. Ah. 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 Motherfucker. Run. A Home. Não. Isto está a começar a fazer coisas estranhas. Está a mijar para fora do penico. Pup. Já estou a fazer cheat. Já não fui a tempo. Por favor. A única coisa que estou a fazer bem. É que faz assim uma redondinha. Ah. Coisas. Daí aqui dois Nitoras. Em princípio vai ser suficiente. Está a cheirar. Está a aspectos deste Crucible. Ah. 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 Se está a acontecer coisas más na casa. Ah. O nosso Crucible está cheio de coisas más. Ah! Olha um hack! Entre amigo! Entre amigo nada! Olha uma maçã! A sério que é aquela maçã? Uma maçã! Não mataste tantos wax e não deste por isso! Não! Por que é que estou a fazer covers no sistema? Não sou poxa! Vou tratar da sadinhas! Isto está aqui coisas boas e inúteis! Tipo serrinho, pedras, orange dye... Rosas, pones, arrows... Hum... Tipo... vou usar de uma pó! Já estou aqui a desvazer o sistema Que já de agora aparece outro! Para quem não percebe esta linguagem Estou a especificá-la nos comentários de Minecraft Ah pois! Porque o wax é a on! É por uma causa nobre! É por uma causa nobre! É para os que não sabem ler! Isso é transcrição fonética! Ei! Estou aqui a pedra preta! O que é que está a acontecer? Está calado! Tu sabes que o wax varnação vai ficar tipo aqui no meio! Eu sei! Psss! Ah ok! Tu achas que eu sou retagada? Eu vou fazer uma sala toda XPTO! Vai vai! Se fazes uma sala como eu! Espeto! Estás pronto para ir para o porco! 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 Olha que eu considero isso um insulto! Tem calma! Não fiques medo! Estás pronto para um astro! Atopoly todo lived! Estás pronto para fazer um quinze. Estás pronto para ir para ouro! Estás pronto para ir para o porco! Vai ter menos emoção! Eita zumbi! Eita chamou os teus, os primos, os avós e isto tudo! Os osfinos e os camilos! Os osfinos e os camilos! Os adultos e os espetos e isto! Eita, não há nada de jeito com esta bocaria! Os cacetes e os velhotos! Os cacetes e os velhotos! 5... Isto aqui é preciso de 5! Olha que bom! Temos aí botas de ouro! Temos! Eu pus aí no sistema a bocado de um zumbi! Olha que categoria! Eu mantei e pus aí! O que é que temos aqui de dirt? Dirt tem 2, então eu preciso de 3! O que é que eu preciso de também mais? Ah, esta coisa! Pois! Faz todo o sentido! Que retardado que sou! Parece o Resin! Sem ofensa Resin! Não vai ver o vídeo para levar oito! Epa, pois vou! Neste vídeo eu vou ficar mesmo bué! Vou levar cheios! Garei-me! Eu sinto errado! Mas ele está errado! É porque o nosso Cursobill está um bocado retardado! É porque o nosso Cursobill está um bocado retardado! Just playing mano! Just playing! Vamos meter aqui nossa varinha! Isto está a deitar por fora! Cuspe A culpa é toda tua. Não me responsabilizo por nada. Estamos já para foia. NÃO! A FINAL NÃO ERA AQUELO! NÃO! A FINAL NÃO ERA AQUELO! É pá, que tristeza. Agora não preciso disto meu. Não preciso disto para nada. Olha, se o vídeo fica com culpa copyright por causa de ti... Eu canto a Hotamhalo, então percebo që uééééé? Boa senha, se vocês estão benefitos do Cunningham... Acabei de usar o copyright do denkham. Eu preciso mais de brinches. Aume é uma figura do minimize chaos, que se chama Alm, que chama de Anchor-la. Se vocês nuram, infantes a pesquisa Social, sem obter issova, se preferirem ti. Estesse domingo agora de piorar Theory. Agora preciso de água e vácuos. E há vácuos. Vai buscar o aspirador e aquilo é vácuo. E eu vou analisar o redspace. Pois é, não analisei. Eu não quero fazer análise. Humanos, Ordo, Perdito e Tinebre. Não quero fazer análise. Tem um anos, tem um corno. Não gosto de análise, eu andei nas orgas. Tem um anos, tem um corno. Eu acho que tenho um sangue que está todo poluído. Atenção está cheio de AIDS. Está cheio de hater? Não, AIDS. É a doença. Oh Sr. Doutor, não me diga que eu tenho esse problema. Tens de fazer vídeos de logo de espeto. Pois tenho. Por que não fazes? Talvez porque a probabilidade de levar AIDS seria bastante grande. Vêm tipo aqueles xinokas que são grandes viciadões. Vêm os xinokas ali assim. Vêm, vem. Depois eu não sou armada xinokas para dar AIDS. Um quem? Um russo qualquer. Aqueles tipos de países que são bem retardados. Não tenho a soltar ninguém nesses países. Atenção. Aquilo dos xinokas não foi nada contra ninguém. Porque eu não sou racista. O que? O que? O que? O que? O que? O que é isso? Que Provavelmente vai ter também outras máquinas GRANDES do REG Ah vai! Vai, não temos mais espaço para elas Ah, podias-me ter dito Porquê fizeste isso só do tamanho de WSF? Não, mas... Era uma ideia grande, era tipo um 5x5 É que tava a pensar em pôr vidro no chão para nos vermos as vezes Não, vidro no chão isso não, isso fica feio É, estás a falar mal da minha casa O que? Estás a fazer isso? Tu também és feita e eu turco Não te lembras das UU World? Tinhas coisas no chão Tu tinhas coisas no chão Já tinha vidro do WSF É, tinhas Se calhar até tinhas, eu que já me lembro E depois tinha o chão da abelha Sim, isso eu lembro Sim, isso eu também lembro do chão da abelha E depois tinhas 4 barris ou 5 ou 6 cheios de UU Sim Eu também tinha O WSF Eu é que tinha mais Daquelas coisas voelpicas Eu é que tinha mais nisso que eu já joguei nesse mapa Aqueles do MFR Eu joguei nesse mapa Nós não tínhamos MFR Eu sei Mas por isso é que eu estou a dizer que precisava Se não eu usava Aqueles ultimates Eu deve-me ter jogado uma vez nesse mapa com o Terminator Gamar E depois foi esse tipo E o Flash que chegou lá fez uma torre e depois tive que eu a destruir O Flash O Flash O Flash O Flash O Flash Estive lá e diria o Cavaz Redestruir aquilo tudo Sim Ele chegou lá foi lá uma vez que eu destruí a torre e nunca mais lá foi O Flash Agora está a jogar com o Pedelo O Flash O Flash Não há problemas porque ele não viu os meus vídeos Porque se eu fiz os meus vídeos eu não me estava sempre a perguntar coisas retardadas O problema está ai Eu tenho aqui para ver. Não digas, agora é tarde demais. Eu também nunca o vi. Olha, isto é dedicado no aparelho. Não, é pá, não gozem com o rapaz. Fala ao grande gozador de PWs. Pá, pois é. Ah, tem que ser, temos de gozar com o rapaz, não pode. Ok, rapariga, olha o que é que ele é. Que eu não sei que um gozador é devido. Um gozador devido e não fui lá a sniffar. Ainda bem que não. Eu não sou dessas pessoas. Sim. Gostas pouco. Eu não sou pedófilo. Mas és pedófilo. Isso, mas eu não sou pedófilo. És uma mulher. Sou. Não, não sou. E tu, és. Eu não. Mas das corretas para isso é. Pois só, tenho pênis gigante. Com metro e sessenta e nove. De largura. Estou a brincar, tenho sessenta e nove centímetros. É uma anaconda. Dezesseis, quinze, quinze, quinze. Então. Dezesseis, quinze, quinze. Eu tenho alguma coisa disto. Olha, isto já tenho. Boa boa. Dezesseis metros por quinze metros por quinze metros. Quinze, quinze, quinze. Quinze, quinze, quinze. Água. Quinze, não tem isto. Isto não tem. Isto é uma ponte. Isto é uma ponte. Já viste. Quinze, quinze, quinze. Isso é maior que o meu prédio. Não é teu. É a da minha avózinha. É da minha avózinha. Estão sempre a cavar estes blocos. E tanto tem coisas que pôs. Eu vou achar pesquisar isto tudo. Pesquisa, pesquisa o Adolfo. Faz-lhes as análises. Faz estas pescarias aqui. Faz-lhes as análises ao Adolfo. Ah, tenho a mão boeda por aí. Eu vou morrer. É pá, o meu nome é por A, mas também não é Adolfo. É, é, é. É que começo a por A e chamo-me Camilo. Camilo, de Antrópodes. Antrópodes. De Josefine, de Andrade, Camilo e Fernando. Ok, preciso de quinze, sugar canes. Sugar, não. E eu vou precisar de... Qual é que era o teu... Ah, motos. Ok, motos. Motos e pistons. Ah, pesquisa que era pistons. Ah, falta-me um S. Gente. Eu sou a minha miséria. Pois é. Vou cortar os pelos. Curta. Curta, curta. É, curta. Espera, a ver se ainda tenho esta periá aqui. Quer ver se não tem o pênis. Não. Ihhh. Vocês não falam destas coisas. Hora de saudarem pênis. Pois. Isto é um vídeo. As crianças veem isto. Não se falam destas coisas mais desejadas. As crianças. São os animais. Os animais? Isso é que foi um insulto. As pessoas do Youtube deviam andar a revelar com ele, não é comigo. Sabes como é que diz? O Papa renunciou. É o cara que se foda. Isto é para as pessoas meterem no... Isto é o Bob. Isto é o Bob. Isto é o Bob. É o Bob. É o Bob o Camilo. 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 E ele agora quer destruir a Google Plus e pronto. Ajudem-me a destruir a Google Plus. Ajudem! 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 Eu vou fazer isso e outras coisas que não me interessam. Tenho que usar o meu. A Google Plus só quero sugar dinheiro. Sugar. 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 Não é sugar. É sugar. Só se vê um bocadinho do Bob. Eu queria que se vesse tudo. Vai para isto. Não se vê nada. Isto é preciso mais. Pô não! Não se vê nada do Bob. Olha, está ali a cabecinha. A cabecinha. Malandro! Muito gostas tu de cabecinhas ao Wax. Epá, pronto. É uma coisa desde criança. É o teu vicio que eu não tenho nada para fazer. Sua doida. Sua doida. Seveirada. Calma, isto está a ficar esquisito e depois... Pois, Ju, isto está a ficar um bocado estranho, tá? Já, já está mesmo a ver. Quando tu perguntaste se a gente queria participar. Não, eu não... Eu disse que se possivelmente é para ser um vídeo normal. E está a ser. Estou a fazer coisas. É para isso. Vocês, se calhar, não. Se a gente for sair e depois vem a comunidade toda do Youtube atrás de mim. Vais ver. Vais ganhar tipo mais 150 views. Do que o normal. Não, isso seria bom. Do que? Quero mesmo que isso aconteça? Do que depois não vem mais 150 views. Provavelmente vêm... Vem... Vem... Não sei, o que é? Vem, vão aí. Vem. 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 Eles vão! Sim, é tão coesitais Quem existe sou eu Ai que pôr do sol tão bonito Está uma montanha à frente Mas é bonito mesmo Um sol pixelado É o Ipix? Ok, se o Ipix não serve bem bacana É o Ipix é o Ipix Ele está agora a dar um desconto nos 20 semanas Aquela coisa, eu hoje estive lá a jogar Fiz dois jogos, parece que não ganhei nada Ganhei os dois Ganhei os dois que eu fiz Ganhaste, ganhaste foi juízo Ganhei sim Ganhei, é a maior parte dos coexes Que eu faço são Olha vou começar com Anyfusion Já tens a sua enxada Espera, eu vou ai Só terminar este bocadinho da humilde residência e vou Ok, então vamos voltar quando todos estiverem prontos para ver isto Não é possível Boas camaradagens, estamos de volta Ou eu estou E vamos começar aqui um Infusion Não sei se está aqui alguém Falto eu, estou a 150 metros Mas isto é uma Infusion pequenina Mas isto é uma Infusion pequenina Por isso Não vai haver tempo Olha só Eu não quero ver É tão, não é para fazer TP Eu sei, mas se não assim o Fiz ia ficar muito grande Ah pá, corta-se Sim, corta-se Ninguém vê, vá, estou aqui Vamos subir Desembora, onde está a minha One Está aqui Pensava que já estava na cova Ah não, isto é um Toma no Marcon É isto Olha isto a sugar Parece ser feito a sugar coisas É bacala, tu não sugo nada Olha, olha para isto Vou partir aquilo Não, isso não Não, isso não Não coisas mais Pois, não coisas mais Olha eu aqui Eu não tenho Pega onde é Camilo Pega onde é Camilo Olha aí Sou um miserável A sério Está à escala? Ah não sei Olha agora Pum Aí é cagou-se É a minha Falhaste Isto daí não é o melhor sítio para se divertirem Olha, uma shovel de graça Obrigado Obrigado De nada Então agora como é que se... Ah já sei Agora vou ter de fazer aquela coisa... Bell Droga Mostra a minha casa É bonita Já vamos fazer isso Vou só fazer a Bell Columns Bell Estou-se alvejado Ah Estou alvejado Nós temos quartos Temos Foi alvejado violentamente Tive um Creeper Lá fora Estar Está ali a vaguear Pode estar É um segurança Como é que isto funciona? Gollamansi isbel É que é a primeira vez que eu tô usando Gollamansi Dicas e isso faz um barulho como a do Sorin Eu tô a usar Isto foi a primeira vez Alchemy Eu ouvi assim... Já foi igual a não fazer coisas. Rápido que não há mais tempo no vídeo. Temos que pôr o turbo. Naquele sítio bonito. Do antes? Não. Isto é muita coisa. Eu não sei como isto não me laga, mas pronto. Vamos experimentar para ver se isto funciona. Isto é o que? Calvo e predito. Isto tem terra. Olha, já vou dizer para fazer coisas do computador. Dizer que o computador é muito bom. Ih, o computador é muito bom. Pá, pois é. Minha antiga residência. Conheço uma pequena rolisha morena que é mesmo um bijou. Ah, e a casa de baixo. É esta. Então não é esta a casa de baixo? Sim, é bonita. Ah, lembra? Vamos a casa de cima. Tens uma casa em cima? Tenho. É fresquinha. Acabadinha de fazer. Ahm... Já viste o meu igloo? Sim. Mas tem um penhas cá dentro. Está a escala. Eu do Red Space. Ah, ok. E suponho que tenhas usado aquela coisa para ajudar a construir. Bem, claro. Está aqui. Olha, olha, olha. Não sei onde é que está. Vou-me embora. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostarem não se esqueçam de me dar um comento. Um comento. Um comento. Um like. Um subscribe. Inscreverem-nos no Xperia Craft se quiserem vir a jogar connosco. E... Eu fico por aqui. E... Tenham um bom dia. Adeus. Não se preocupem para cima. Eu fico por ali. Se não gostarem do vídeo deixem um dislike. Provavelmente vão deixar. Eu sei, mas isto é fixe de dizer. Quando é que vais fazer upload? Ainda estou a gravar. Ah, ok. Ok, adeus. Adeus! Adessante. Adessante.